Música Boletim Diário começando na programação da TV Unifra, canal 15 da NET, também na sua linha do tempo do Facebook, trazendo as principais informações do Centro Universitário Franciscano. Esse recado é para você que quer inscrever um trabalho no Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. Se organize! O prazo de pagamento do boleto bancário encerra nessa quinta-feira. O envio de trabalhos pode ser feito até o dia 14. A terceira conferência do CEP será nessa sexta-feira e terá como palestrante Nádia Maria Ascioli Renier, da Universidade de Lyon, na França. A palestra será às 9 horas da manhã na sala de videoconferências no prédio 16, Conjunto 3. Essa outra dica é para você estudante que gosta de cinema e culinária. O painel Nutrição no Cinema será realizado dia 15 de agosto no Salão de Atos do Prédio 13, no Conjunto 3. Durante o encontro será debatido o papel do cinema como divulgador de diferentes culturas alimentares. As inscrições são feitas no site. A atividade começa a partir da 1h30 da tarde. Um último lembrete, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, o Cine de Santa Maria, está com vagas de emprego em aberto. Para saber quais são as oportunidades, você deve ir até a agência do Cine, que fica na rua Silva Jardim, nº 1994. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para outras informações, é possível ligar para o telefone 3222-9005. Hoje ficamos por aqui. Para outras informações, acesse o site unifra.br. A programação da TV Unifra pode ser vista e revista a qualquer hora, em qualquer lugar, através do nosso canal do YouTube, o Unifra Online. A programação da TV Unifra, o Unifra Online.